Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês a reação do novo clipe da Luiza Sonda CACHORRINHAS Vamos reagir juntos ao novo clipe CACHORRINHAS CACHORRINHAS Aí começou a lua O PINCHER CACHORRINHAS Descendo a escada É dois PINCHER É três PINCHER Não é Chihuahua? Não, sei lá, é um PINCHER Lavando a moto Mas gostei muito do início da música Ela, tipo, hampeando Sim, sim A coreografia É muito Michael Jackson Sabe Bad? Não É muito bem feito Sim A moto é um cachorro A CACHORRINHAS A CACHORRINHAS A CACHORRINHAS É RACHE FURIOSES É Ah Tá morena Meu bisuão Gostei muito do estilo da música É muito boa, é muito boa Sim A patinha A patinha vem de rolo Só que o perfume é melhor Toma, cachorrinha CACHORRINHAS 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 Não consigo ler essas letras E é isso CACHORRINHAS A Luisa solta um hit Aí vocês comentam Se gostam da música Se inscreve no canal, faça um like A gente já conhecia a música Porque já faz um tempinho Acho que já faz uns 15 dias que lançou Aí resolvemos fazer o clipe agora Porque gostava muito da música Mas porque justamente a gente gosta muito da música É uma música bem chiclete assim E eu gostei muito do clipe Os clipes da Luisa Ela é muito bem Todos os clipes dela assim não decepciona Mesmo a música não sendo tão boa O clipe dela são muito bem produzidos Mas esse clipe é muito homem A música é melhor ainda É muito boa Gostei bastante Luisa tá de nota 10 Aí vocês comentam o que acharam Então deixa o nome das suas cachorrinhas aí nos comentários Seus cachorrinhos Seu gato Zoológico o todo Pode deixar aí Que a gente vai adorar ler os comentários Responder E até o próximo vídeo Au 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 Aqui no canal PORTUNHOL PORTUNHOL Eu hablo PORTUNHOL Que seu PORTUNHOL tão simpático PORTUNHOL Eu sou a reina de PORTUNHOL Tchau 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 Tchau